O vigilante bonitinho, ele é um problema? Ele atrapalha hoje? Cara, se o cara é vaidoso, e eu acho que a vaidade é importante pra pessoa, ela se sentir bem, né, satisfatoriamente feliz consigo mesmo, é importante, o cara trabalha mais feliz. Agora, o cara ficar seduzindo, ficar dando uma de Dom Juan, de gatão no poço, trabalho. Primeiro que ele tá se colocando em risco, né? Tem a história da sereia, né? Como é que é a história da sereia? Não sei. A história da sereia é que ela sai da água, ela seduz com os cantos os marinheiros, o marinheiro fica totalmente apaixonado, se aproxima, e ela pega e leva ele pro fundo, e mata ele afogado. Então, é isso, cara. Geralmente é, o cara se encanta e muitas vezes perde o emprego, né? É, ou ele confunde as coisas, ele acha que pelo fato de uma mulher ou de um homem ser simpático, né, é um vigilante, um profissional da área de segurança que tá ali, ela tá querendo retribuir talvez com a simpatia, ele mistura as coisas. Opa, tá dando mole pra mim. E aí é onde ele quebra a cara, né? É, eu sou igual aquele PQD, o Tarja Preta. Vigilante tem que ser feio. Tem que ser feio. Assustador. Tem que ser bonitinho não, cara. Porque não tem preconceito nenhum do cara ser bonitinho. Eu não gosto que, cara, eu passei muita raiva com isso já. E eu não peguei uma fase ruim não, tá? Que na minha época, quando eu era supervisor, não tinha tanto vigilante bonitinho igual tem hoje. Mas o cara não quer usar o boné. E aí começa a atrapalhar o serviço dele. Ele ser vaidoso, fora do trabalho dele, não tem problema nenhum. O cara acho bacana. É o cara que se cuida. O cara malhar, o cara se cuidar. Se cuidar, né? Tem cara que passa até um creminho, né? Também já demais. Esfoliante. Nada contra. Mas no serviço, aí o cara não quer usar o boné porque, pô, eu fiz aquele penteado da hora. Não, na minha época tinha esse negócio. Na minha época era máquina 2, máquina 1, máquina 0. Bota o cap. Bota o boné. Na minha época, não tinha esse negócio de uma listrinha aqui, um negocinho aqui. Bota o pinico e raspa aqui. Não. Era máquina 2, máquina 4, máquina 1. Exatamente. Então, assim, e aí o cara não quer usar o boné. Não quer usar o uniforme corretamente. Quer dobrar a manga. Isso pode dar problema. O que você acha? Eu acho que o uniforme, ele tem a ideia de dar padrão. Sim, exatamente. Então, quando você olha pra um, você identifica todos. Se o cara quer ter as suas particularidades dentro do uniforme, botar uma blusa muito apertada, botar uma calça muito apertada. Teve vigilante que gosta de botar calça Santropê lá, de cowboy, entendeu? Pra apertar, pra mostrar as coisas e tudo. Blusa apertadinha. Não faz sentido. Primeiro que não é operacional. Segundo que não tá dentro do padrão. E terceiro, que ele tá querendo o que com isso? Onde que ele tá querendo chegar? Então, o uniforme, o nome mesmo diz, é uniformidade. É padrão. Então, bota o boné, vigilante bonito. Bota o boné. Se você é profissional de segurança privada, preste bastante atenção. Pra ter sucesso na área, existe vários caminhos. A primeira é entender as dificuldades do mercado. Saber se o profissional vai tomar a decisão correta em uma ocorrência, é uma preocupação comum entre as empresas. Porque se der um problema no posto de trabalho e você reagir de forma errada, isso pode gerar vários problemas e até repercutir mal para a empresa. Quando você faz o curso focado em uso progressivo da força, você mostra para a empresa que você está muito mais preparado que os seus concorrentes. Pois fez um curso avançado e importante que assegurará que você tomará a decisão correta na hora certa. Fazendo com que a empresa veja muito mais valor e benefícios em te contratar. E para te ajudar a deixar a empresa contratante interessada em te contratar, por você passar mais segurança a ela, por ter se especializado para tomar a decisão correta na hora certa, hoje eu vou te dar R$ 200,00 de desconto no curso uso progressivo da força. De R$ 247,00 por apenas R$ 47,00. Então não perca tempo. Entre no botão que está aqui nesse vídeo e se inscreva agora. Vem, te espero lá do outro lado.